Se vocês lembram-se, eu vou ter aqui uma história sobre o Lá Carna e Papel, que agora é de iniciar na casa de papel. Quem tem ele? Quem tem ele? Cantei essa, cantei essa, que essa pessoa rocha ou que caralho? Olá a todos, desculpem ter interrompido o vosso vídeo, mas é muito rápido. Antes de mais, peço desculpa pela qualidade do vídeo e pela qualidade do áudio. Eu passo a explicar, eu fui assistir a um espetáculo num bar de comédia no Porto, que desde já se não conhecem este bar de comédia, onde vocês vão ver o vídeo, chama-se Ferro Comedy Club. É um bar de comédia que faz noites de comédia todas as terças-feiras no centro do Porto, mesmo ao lado da Estação de São Bento. Portanto, se são da zona do Porto ou da zona norte, gostam de comédia e não conhecem nenhum bar, Ferro Comedy Club é muito incrível. Eu fui lá assistir a um espetáculo, entregar uns microfones a um amigo meu, humorista também, o Joca, e estavam lá umas pessoas na plateia que reconheceram-me de alguma coisa que eu já tinha feito e quiseram que eu fosse fazer 5 minutos. O MC da noite, o Eduardo, que vocês vão ver aí, a falar muito bem de mim, convidou-me para ir ao palco e eu aceitei. Daí eu não ter levado a câmera, nem ter grande qualidade o vídeo, mas mesmo assim decidi gravar e postar para vocês. Portanto, divirtam-se. Se não conhecem ainda o meu canal, inscrevam-se no canal e ativem o sininho porque vão sair novos conteúdos, não só de stand-up, mas outros projetos que eu estou a fazer. Se gostavam de me ir assistir ao vivo, sigam-me no Instagram. Eu lá publico todos os cartazes e todas as noites que vou fazer. Ou mesmo que eu só vá assistir à noite, por norma, eu também publico o cartaz da noite que vou assistir, só para o caso das pessoas saberem que há noites de comédia a acontecer. Portanto, sigam-me no Instagram, o Nuno Lacerda, sigam-me nas redes sociais, no Twitter, Facebook, onde quiserem. E, sobretudo aqui, carreguem no like, que isso ajuda bastante. E agora que eu vou começar a largar conteúdos, é super importante. Portanto, muito obrigado a todos, divirtam-se e é isso. Bom vídeo. Não, é só isto. Então, o que é que me pediram? Me pediram uma coisa que eu não inscrivo, não entendo bem. Mas, se calhar, querem ver um deficiente aqui. Eu acho que isso é que estão a pedir, não é? Nunca vi um rapaz com trinconia, querem ver ele dentro, não é? Então, pediram para o meu amigo Lacerda vir fechar a noite com 5 minutinhos. Fui a pedir, do vento bem. Quem é pé do Lacerda? Quem paga? Hã? Quem paga? Quem paga? Pagaram, pediram, vão ter o banheiro. Atenção, peço desculpa a vocês, já sabem. Já estão a bitar a toda Lacerda. Pronto, é o que é. Pronto. São novos, a ver o humor. Ainda não entendem bem. O Lacerda, uma salva-palmas! Teste quando eu venho a fumar. Teste. Não, estou nervoso. Não, estou nervoso. Quem pediu que eu venha a salva-palmas? É esse grupo todo aí, uma salva-palmas! Sou o daíl de chapéu agora. Bem, assim, eu não tinha nada a preparar, vocês estão-me a foder boé, ok? Portanto, um que for aqui, tá bem, eu tenho 5 minutos, posso ficar aqui em 5 minutos sem fazer o que caralho, eles podiam. Eu não sei se vocês estão a casa a última vez que eu venho a palma, não? Queremos. Queremos? Vocês já lembram-se aqui, contem aqui uma história sobre o da Carmen Papel, que eu agora, no poeta, viciado, e lá a casa, e deu papel. Não, 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 não. Cante a ele. Cante a ele. Cante a ele, canta a essa, canta a essa. Mas eu sou o Rocha ou o que caralho. Agora já não gosta. Olha, eu não quero estar no fundo com muito gosto. Ainda antes da meia-noite que vais vir a 3 meses. Ai, 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 a chorar, bá, bá, bá. Bem, eu ando muito viciado em La Casa. Quem é que daqui, mão no ar, quem é que daqui viu La Casa de Papel? Calar. Eu ando muito viciado em La Casa de Papel, muito. Eu adoro tudo na Carla, adoro tudo. Adoro o facto de eles terem nomes como, como cidades, tipo Denver, Tóquio, El Professor, que ainda não percebi de que país aqui é, mas eu vou descobrir. Eu ando muito viciado em La Casa de Papel, muito. E ando a gostar muito daquilo. E eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu. Que é, acabar o episódio. E se eu digo, sabem falar espanhol. Que eu acabo o episódio. Oh, puta madre, que episódio é que era Iber. Que bom, que bonita, professor, muito bem, professor. A ver que era as táticas e o caralho. Muito bem. E eu falava espanhol. E a minha namorada é que se feria com esta merda. Porque ela dizia-me cenas, eu não lembro. Uma vez, uma vez, acabei de ver um episódio. E ela virou-se para mim e disse, Oh, Nuno! Vai lavar o lixo! Vai lavar a loja! Não percebi muito bem que ela não falou em espanhol. Vai lavar o lixo! E eu... Oh, Nuno! No! No! Se queres, a partir de a hora, me vais a llamar de... Algarve! Ela perguntou-me, mas Algarve, porquê? Eu porquê da cintura para cima sou europeu, da cintura para baixo ou sou africano? E ela ficou fodida e perguntou-me, Oh, Nuno! Eu acho que devias chamar, era da Rússia. E eu, Rússia? Mas porquê? Porque da cintura para cima eras feio e da cintura para baixo eras asiático? Fiquei fodido. Fiquei fodido, Nuno! Fiquei tão fodido que peguei em todas as nossas poupanças enquanto casal e investi tudo numa pastelaria. E só para a cintura chamar pastelaria de la casa de pastel. Só para ela saber o lugar dela. Bem, meus amigos. Eu tenho um trecho para falar sobre vocês. Aconteceu-lhe uma cena... Algarve o tempo. Eu trabalho numa bomba de gasolina e lavo carros. E no outro dia veio lá um senhor Lavar o carro. Que ele é historiador. História. Estuda a história. E depois a falar comigo sobre merdas enquanto eu aspirava o carro, como se eu quisesse a ouvir. E ele estava lá a espirar o carro e ele começou a falar Há que ver que Salazar até foi fixe para o nosso país. E eu... Acho que já está a dizer. Não, não, não. Porque ele foi muito fixe. E eu... Espera aí. Que esta merda vai dar o texto. E eu disse... Então porquê? E ele... Não, porque repare. Salazar dava-se bem bem com o Hitler. E eu... Então foi por isso? E ele... É que Salazar dava-se bem também com o Hitler. Isto é verdade. Vocês podem ir pesquisar. Há até fotos de Salazar com o Hitler e o caralho. Davam-se bem também. Porque Salazar tinha medo que o Hitler fizesse Portugal. Então dava-se bem também com ele. Para tipo... Estão a ver? Quando vocês dão-se bem com o mais fodido da escola. Para ele não-nos foder a boca. Aquele gajo tipo... E depois vocês chegam ao pé dele. E ele diz... Dá-me um cigarro. Tipo... Não fumo. E vais-te tipo... Fodendo o cigarro. Ao maço do teu pai. E dás. E ele... Soubesse de ter essa. Falou comigo. É esse gajo. E o Hitler sempre diz... Não, mas Salazar são dos amigos. E o caralho. E Salazar sempre diz... Oi Hitler. Pobre de Deus. Quando quiser alguma coisa... Porto de Lisboa. Queres? O meu cu? Pode vir? Qualquer coisa. Salazar dava tudo. O que ninguém sabia... É que Salazar era um espião... Do Roosevelt. Dos Estados Unidos. Ou seja. Ele... Dava-se bem com o Hitler. Mas depois... Passava toda a informação... Ao Roosevelt. Esta merda é verdade. Porque era naquela altura. Se fosse agora... Era uma merda do caralho. Salazar não conseguia dormir à noite na altura. Porque ele tinha medo que o Hitler descobrisse. Se fosse agora... O Hitler ia descobrir a boa hora. Ia estar Salazar a dormir. E de repente ia começar a ouvir. Pui. 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 Ia acordar. Ia que lhe tinha um coração. És uma merda. Falso trovo. Acabou tudo. Nunca mais. E eu estou a usar como qualquer homem que está aqui presente. E os homens sabem... E a dizer que qualquer homem diz a namorada. Mas o que eu fiz, amor? O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Tu sabes o que é que se passa, sua filha da puta. Olha aqui. Ia achar prints. Estou a usar com o Rio. Com o Roosevelt. Print. Boa da Print. Nudos. Estou a usar em Guilherme. Caralho. E eu descobri tudo. Se fosse hoje em dia... A Nayara e a Naraisa nunca tinham cantado os 50 reais. Tinha sido Hitler. E ia começar assim... Bonito, né? Que bonito! Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando os Estados Unidos aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira? Cê tá de brincadeira. Então é aqui as reuniões do Pinto na quarta-feira. Cê tá de brincadeira. E por acaso esse papel É o mesmo que contém informações do quartel. É o mesmo que lhe dei na noite do motel Em que partimos o colchão E não precisa se vestir Eu já vi tudo o que ele tinha que ver aqui Estou desiludido 1 a 0 para os Estados Unidos Não sei se dou na cara dele ou te batu em ti Ou se voltou para a Alemanha e fiz o que não vi Mas já que me andam os dois a comer-me por trás Vão os dois para a câmara de gás E é só meu bem Obrigado 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 Obrigado